Próximo, ah é você? Ah, tá, senta aí. Eu tava aí tocando meu batom. Sabe como é, né? Muitas pessoinhas querendo presentes de Natal. Essas coisas de Natal, né? É, eu sou assistente do Papai Noel. Como é que o seu nome vai olhar aqui no cadastro? Aham. Ah, tá aqui. Tá aqui. Olha, eu já vou logo falando, tá? Será que o nosso questionário é um questionário super questionável? E eu quero muito que você responda com toda sinceridade, tá bom? Sinceridade, sinceridade. Esse livro aqui é do Papai Noel. Olha. Então, aqui tá todos, 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 todos os dados, todos os dados do seu presente, do que, de como é você e tal. Aqui vai estar todos esses dados, então é por isso que eu quero você ser sincero, tá? Senta. Senta aí. Senta aí. A gente tá em dezembro, né? A minha saúde mental, esse ano, já era. Eu vou aglifar aqui o seu nome, tá? Pra saber o que você passou aqui. Então, vamos começar o nosso questionário. Vou começar, tá bom? Essas perguntas pra você, espero que você responda com toda sinceridade, tá? Toda sinceridade. Você tem algum problema, assim, pra responder perguntas, assim, você fica um pouco... É, como é que eu posso dizer, meio que com vergonha, assim, sabe? Sem jeito. Claro que isso não é pergunta, né? Me fala aí o que você queria ganhar de presente, se eu não ganho. Sério? Você quer ganhar isso? Contanto que você venci ou não? Eu quero só ver a cara do Papai Noel, olha aqui, a hora que ele vê isso aqui. Mas vai ser cara de pau, né? Eita, tem mais ainda? Tem mais? Até que, enfim, não quer nada, né? Você não quer nada? Me fala aí o que você acha que você foi se arra no pãozinho, legal, chato. Pãozinho? Você tá falando, né? Eu quero te perguntar. Outra coisa. Qual é o seu tamanho, assim, de roupa? Você sabe o seu tamanho? Você sabe o seu tamanho? É o tamanho de roupa, né? E calçado, você sabe? Nossa. Tá. Me fala aí qual o seu maior sonho. Maior sonho. Maior sonho, maior sonho. Maior sonho. Aham. Tá. Aham. Muito bom. E tá bom. Você acredita no Papai Noel? Você acredita? Senão eu te expulsava a porta fora, né? Se você falasse que não. Deixa eu ver. Quero só ver a cara do Papai Noel que vê isso aqui. Você bebe bebida alcoólica? Bebe bebida alcoólica? De vez em quando, tipo... Qual é a sua comida favorita? Ah, tá. E me fala aqui. Qual é a cor que você quer usar pra esse reveio? É... Eu acho que se eu fosse você... Se eu fosse você, eu usaria branco. É bem clichê, né? Mas... Paz, 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 paz. Paz é tudo que a gente precisa, né? Principalmente você. Enfim, não vão comentar nada. Você acha que você foi um vizinho legal? Olha... Você acha que não teve muitas reclamações de som alto? Ah, você acha? Aqui tá falando, né? Então você acha que não teve muita reclamação? Olha... Se eu fosse você, hein? Tomava cuidado. Mas, enfim... Como que foi a sua questão de relacionamento esse ano? Relação amizade, namorada e tal. De 0 a 10. Tá. E agora a questão de comida de Natal. Qual é a sua comida de Natal favorita? Você gosta de água passa? E você já jogou alguma comida assim pela janela pro cachorro? Já comam um parêntese ou que você não gostou da cena de Natal? Aham... Seja sincero. Sabia. Sabia. Você já teve que cumprimentar algum parêntese seu na ceia de Natal, na festa de família de Ano Novo? Que você não gosta? Sua cara mesmo. Olha, não sou eu que faço as perguntas aqui, não, tá? Seu problema... Seu problema é problema se eu responder. Eu sou apenas uma mera assistente. Você já mentiu pra sua mãe que iria em um lugar, só que foi em outro? Aham. Você já escolheu sua roupa de Natal? Você já ficou enquartado no seu quarto, tipo, não querendo sair pra não cumprimentar nenhum parente? Aham. Já brigou com algum primo seu durante as festas de família? Já brigou, já discutiu com alguém, algum parente? Aham. No seu amigo secreto, você era o que dava presentes bons ou ruins? Nada. Olha, eu vou falar pra ti, você tem cara daqueles que compra a meia. Mas, quem sonhou pra julgar, né? Próxima pergunta. Você já ficou bêbada em alguma festa de Natal, na família? Você sabe realmente o verdadeiro motivo da festa do Natal? Sabe ou não sabe? Eu sabia que você não sabia. Olha, eu vou falar pra você. É melhor tu abrir o sóio, viu? Desse jeito, você não vai ganhar nem a metade dos presentes que você pediu. Ah, você vai reclamar de mim? Pode ir lá reclamar na secretaria. Você não vai ser a primeira nem a última. É, eu acho que tá bom. Quer deixar uma mensagem pra Papai Noel? Pode falar. Tá, pode falar. Eu nem vou terminar de escrever. Você acha que com isso você vai agradar? Ótimo. Perfeito. Questionário pronto. Agora tu pode, tá? E eu falo pra ti, pra ti cruzar os dedos. Cruza os dedos, tá? Porque depois que o Papai Noel vê essas tuas respostas aqui, ó. Não vou nem falar nada, 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 nada pra você. As tuas próprias respostas te condenam. Pode vazando, pode vazando, tá? Não esqueça de avaliar lá na saída. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Próximo. Feliz Natal, 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 Fel